Música Boa tarde a todos, em nome de Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, declaro aberta a audiência pública que tem por objetivo discutir a segurança nas escolas. Gostaria, nesse momento, de pedir a todos os presentes que se colocassem de pé, para a execução do hino nacional. Gostaria, nesse momento, de pedir a todos os presentes que se colocassem de pé, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, o granatado é sal e o sol. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela palca da natureza, és belo, és forte, pavo e do colosso, e o teu futuro espera essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, Brasil. Nentado, eternamente,沒錯 esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, dulcuras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra, mais que a vida, Deus insorre... Nossos trancos têm mais flores, Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio, mais amores, Ó pátria, mátria, rona, grata, salve e sol. Brasil, que amor eterno seja símbolo, Olá, parúquios, ventas, estrelado. Vem de comer de louro desta flâmula, Vaz no futuro e glória no passado. Mas cegues da justiça, clava forte, Verás que um filho teu não foge à luta, Nem tem ninguém que adora a própria morte, Terá dorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, Dos filhos desses solas, mãe gentil, pátria amada, Brasil. Mais uma vez, queria agradecer a presença de todos aqui, Fazer menção ao deputado Márcio Gualberto, presidente da Comissão de Segurança, Ao deputado Flávio Serafini, membro da Comissão de Educação, E aos nobres convidados que aqui estão. Essa audiência se dá em parceria com a distinta Comissão de Segurança Pública E Assuntos de Polícia, presidida pelo sempre atento e dedicado deputado Márcio Gualberto, Que, para quem não sabe, compôs por muitos anos as fileiras Da gloriosa Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço a presença de todos os nobres parlamentares, Que enriquecem este evento, bem como todos os presentes que aceitaram o nosso convite. Além da iniciativa de termos esta audiência pública, Tanto eu, quanto o deputado Márcio Gualberto, Temos participado ativamente, a convite do governador Cláudio Castro, Do recém-criado Comitê Intersetorial de Segurança nas Escolas, Que já teve três reuniões até o momento, Contando com a participação de diversas autoridades, Das quais destaco as Secretarias de Educação, De Polícia Militar, da Polícia Civil, Defesa Civil, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Federal, entre outros. O principal direcionamento desta audiência É gerar interlocução com importantes atores Que participam ativamente do dia a dia dos alunos E que possuem contribuições valiosas a serem compartilhadas. Não temos a intenção de fazer mais uma reunião protocolar Que não chegue a nenhuma conclusão. E por isso, convidamos pessoas capacitadas E comprometidas com soluções diretamente interessadas Que não têm assento e voz em outros fóruns oficiais De discussão deste tema. São professores, advogados, alunos, servidores de segurança pública E da educação, especialmente pais e mães de alunos. Este momento de insegurança que estamos vivendo, Que nos afeta e nos preocupa, Teve seu ápice em função da tristíssima catástrofe Na creche em Blumenau, Santa Catarina, no dia 5 de abril Em que perdemos quatro anjos indefesos Com idades entre 5 e 7 anos. Outras cinco crianças ficaram feridas na ocasião. Destaco que este foi o ápice, Pois como se estuda em gestão de crise, Nenhum evento catastrófico é gerado por apenas um fator. Toda catástrofe, sem exceção, Se dá pela soma de vários fatores contribuintes Que, quando alinhados, somados e concatenados, Desembocam no evento trágico. Iniciando por esta análise, Quais seriam os fatores que teriam, portanto, Contribuído para este lamentável episódio? A meu sentir, neste caso específico, Os mecanismos básicos de prevenção patrimonial falharam. Quais sejam aqueles que garantem a integridade De qualquer estabelecimento, Sejam eles muros mais altos, Grades de contenção, Sistema ativo de vídeo monitoramento, E, por último, mas certamente não menos importante, Um agente armado, capacitado e treinado para o confronto. Nossa expectativa genuína É de que este agente jamais precise ser chamado à ação. Mas, na hipótese de necessidade, Ele precisa estar pronto para ser empregado E rechaçar qualquer eventual injusta agressão atual ou iminente. Agora, me afastando deste caso recente, Tendo por base casos anteriores que aconteceram no Brasil e fora daqui, Precisamos absorver lições e aprendizados do passado Para que possamos olhar com responsabilidade para o futuro. Tendo essa premissa em mente, Há um sem número de ações que deveriam ser desenvolvidas Nos ambientes escolares, Com vistas à máxima integridade das nossas crianças e adolescentes. Entre elas, destaco a participação ativa de psicólogos nas escolas, Para que possam estabelecer um acompanhamento contínuo Da comunidade escolar, Com vistas a identificar, da forma mais prematura possível, Os sinais caracterizadores de distúrbios comportamentais e emocionais. Há que se fazer referência à importante contribuição Que a figura dos assistentes sociais também promovem em ambiente escolar, Como já ficou claramente demonstrado Durante a realização do projeto Mãe, Em que estas profissionais agregaram de sobremaneira Ao desenvolvimento dos alunos e se colocaram como verdadeiras auxiliadoras, Inclusive, do processo de aprendizagem das crianças e adolescentes. Os pais também têm participação valiosa em todo este processo. São aqueles que conhecem os alunos pelos nomes, Sabem das condições familiares de cada um E tendo possibilidade de se envolverem no dia a dia da escola, Podem colaborar na diminuição do fenômeno da evasão escolar. Por último, como já dissemos, É importante que se tenha a presença de agentes capacitados Para a defesa dos servidores das escolas e dos alunos. Nos moldes do que já acontece no bem-sucedido programa Segurança Presente, As escolas também poderiam contar com agentes de segurança pública, Aposentados ou da reserva, Para reforçarem a segurança da comunidade escolar. Não à toa, todos estes pontos foram formalizados através de uma indicação legislativa ao Executivo, Na data de ontem, sugerindo que se adotem todas estas práticas aqui elencadas. Por fim, gostaria de colocar nosso mandato à disposição de todas as senhoras e senhores presentes. Estamos aqui para trabalhar com dedicação em prol dos nossos filhos E garantir que a única preocupação deles e dos senhores, Dentro dos quatro muros do colégio, Seja com o aprendizado das matérias ministradas pelos professores. Estamos atentos e vigilantes para que soluções efetivas possam prosperar E faremos sempre as cobranças aos órgãos responsáveis Com o objetivo de acelerar todo o processo. Meu muito obrigado a todos. Nesse momento, passo a palavra ao deputado Márcio Gualberto, Presidente da Comissão de Justiça, Já pedindo também a gentileza ao deputado Flávio Serafini, Que cada um faça seu breve discurso com cinco minutos. Muito obrigado, Presidente Alan Lopes, Até pela promoção. O deputado acabou de dizer que sou Presidente da Comissão de Justiça. Mas, apesar da brincadeira inicial que faço, O tema hoje é da máxima relevância. E eu gostaria de parabenizar publicamente o deputado Alan Lopes Pela coragem e, por que não dizer, Toda a Comissão de Educação De trazer também para a Casa do Povo, que é a Alerje, Um debate da máxima urgência e seriedade. E que, com certeza, será um debate também com muita qualidade. Um debate sem nenhum tipo de alarmismo, Sem nenhum tipo de menção ou iniciativa apocalíptica. Nós não queremos isso, nós não queremos também nenhum tipo de sensacionalismo. Muito pelo contrário. O que nós queremos, como muito bem falou o deputado Alan, Na sua fala inicial, É contribuir para que a nossa sociedade possa ter paz, Tranquilidade, harmonia. E isso, sem dúvida alguma, Passa pelas salas de aula, Mas também passa, E eu tenho falado muito sobre isso, Para um olhar também mais atento Para as nossas famílias. Nós precisamos Também tratar, Nesse momento, Diante do que está acontecendo, De fortalecer Os vínculos familiares, Caríssima Letícia Dornelis. Nós não podemos Deixar De nos debruçarmos Para as famílias. Então, Hoje, Atendendo a esse chamado, E por que não dizer Esta convocação da Comissão de Educação, Estou aqui representando A Comissão de Segurança Pública, E tem Vários deputados Que, infelizmente, Não poderão estar, Como, por exemplo, O deputado Giovanni Ratinho E tantos outros, Mas que estão acompanhando, Nesse momento, Os debates que aqui Estão tendo início. Então, sendo assim, E caminhando para o fim Dessa minha fala, Eu agradeço também A presença de todos os senhores. Por terem vindo aqui. Nós não temos A pretensão De sermos os donos da verdade. De termos as soluções Infalíveis para o momento. Mas é por isso Que esse convite Foi feito A todos os senhores. É por isso Que é uma audiência pública. Para que possamos Escutá-los Também. E que ao final As melhores Ideias Triunfem. Ao final Que a verdade reine. E ao final Que a sociedade Ganhe Ganhe Com o que aqui For debatido. Então, sendo assim Encerro por aqui Minha fala E que Deus nos abençoe. Obrigado Deputado Márcio Vamos ouvir agora O deputado Flávio Serafini Olá Boa tarde A todas Todos e todos Quero em primeiro lugar Parabenizar Os deputados Márcio Galberto E Alain Lopes Pela iniciativa De organizar Um espaço De debate Sobre Esse importante tema A gente Nas últimas semanas No nosso país Ficou Todo mundo Perplexo Preocupado Assustado Especialmente A partir dos casos De violência As escolas Em São Paulo E depois Em Santa Catarina Mas a gente sabe Que o problema Da violência Nas escolas Ele não é de hoje Existem diferentes dimensões Aqui no estado Do Rio de Janeiro Por exemplo A gente tem constantemente Escolas em áreas periféricas Que tem suas aulas Interrompidas por tiroteios Recentemente Eu visitei uma escola Que está Há 10 anos Para ser transferida E que está Com diversas marcas De bala Nas suas paredes Enquanto uma obra Está abandonada A 2,5 km Numa área Com muito maior segurança A gente tem também Constantemente Uma dinâmica Nas escolas Que após a pandemia Cresceu muito Por parte dos estudantes De conflitos De violência De bullying De racismo De machismo De diferentes formas De discriminação Que a gente precisa Também Permanentemente Prevenir E fazer com que Elas deixem de acontecer Não só Porque em alguns casos Elas podem levar A casos De violências físicas De violências mais extremas Mas também Porque no dia a dia Elas significam Geração de sofrimento Geração de dor No ambiente escolar E as nossas escolas E as nossas escolas Precisam ser Ambientes saudáveis Acolhedores Onde as nossas crianças Nossos adolescentes Também nossos jovens E adultos Possam Usufruir do direito Do acesso ao conhecimento Do direito Do acesso A educação E de fato Fazer seu fluxo De ensino A aprendizagem Mas a gente Nesses últimas semanas Viu Se incrementar Esses ataques Às escolas E isso também Precisa ser enfrentado A gente viu Por exemplo Aqui no estado Do Rio de Janeiro Onde dois Eventos Que estavam Marcados De ataques Às escolas Foram prevenidos Pela polícia federal Que conseguiu Através de uma investigação Na dark web Ver que esses adolescentes Estavam fazendo Essa trama Uma na zona este E uma aqui no centro do Rio Inclusive eu visitei Uma das escolas Onde se impediu Que acontecesse esse ataque E tinha em comum Que esses adolescentes Estavam envolvidos Com grupos Extremistas Neonazistas Através da internet Nesse sentido Cabe ressaltar A importância Dessa ação preventiva Que tem sido feita Especialmente Pela polícia federal Mas também Pela polícia civil De muitos estados De prevenir A ação Desses grupos extremistas Segundo várias pesquisas A gente teve no Brasil Até hoje Pouco mais de 20 casos De ataques Nas escolas Sendo que 10 deles No último ano Existe um processo De intensificação Que está muito relacionado A ação desses grupos Prevenir Prevenir Tratar com seriedade Essa tentativa De aliciar Os nossos Crianças Os nossos adolescentes Para ideologias extremistas Pautadas na violência É muito importante Que isso seja tratado Com seriedade E com a severidade necessária Especialmente após a pandemia Quando muitos De nossos adolescentes Adoeceram Com a falta de convívio social E muitos Também mergulharam Ainda mais na internet Com a dificuldade De controle dos pais Muitos adolescentes Ficaram mais vulneráveis A esse tipo de cooptação E isso também Tem que ser prevenido Por fim Eu quero destacar A gente hoje Vai discutir no geral Na rede pública Na rede particular Mas alguns dilemas Que marcam A nossa escola pública Que a gente precisa Enfrentar de forma imediata Não dá para ainda hoje A gente ter Diversas escolas No nosso estado Que não tem porteiro Não tem controle de fluxo O deputado Alain Fala da presença Do policial E eu estou há 5 anos Falando que eu quero Um porteiro Para controlar o fluxo Para que uma pessoa Não possa entrar na escola De forma desavisada Inspetor de escolas Quase nenhuma escola Nenhuma escola Do estado do Rio de Janeiro Tem o número De inspetor adequado E eu quero deixar claro Que eu não estou falando Que o inspetor Vai fazer papel de polícia Nem o porteiro É para o porteiro Fazer papel de porteiro É para o inspetor Fazer papel de inspetor Assim como é para o assistente social E para o psicólogo Fazerem papel de assistente social De psicólogo A gente precisa saber O que está acontecendo Nas nossas escolas Elas não podem estar abandonadas Como muitas vezes estão hoje Eu estou batendo Já falei com o Ministério Público Isso foi inserido No âmbito do inquérito civil Para que tenha convocação De profissionais de educação Tem um concurso em aberto Com mil inspetores Para serem convocados Tem que convocar As nossas escolas Precisam ter profissionais Que percebam O que está acontecendo Os sinais De um estudante Que está aderindo A um discurso de violência Os sinais De um estudante Que está desenvolvendo Um comportamento antissocial Os sinais O adolescente Mirou Para matar Principalmente Em mulheres Então dou esses exemplos Para falar que a gente Precisa avançar A gente precisa Que as nossas escolas Funcionem bem Não é um momento De pavor Porque Nós temos 200 mil Estabelecimentos de ensino No Brasil Isso aconteceu Em alguns Mas é um momento De preocupação E de discussão E o que a gente tem defendido É que a gente quer Escolas Saudáveis Com corpos profissionais De educação Que possam cumprir O seu papel E quando necessário Acionar outras agências Como a segurança pública Como outros campos Mas que no dia a dia A gente consiga Ter uma escola Que seja saudável Para prevenir E evitar Que as situações De violência Aconteçam No âmbito escolar Então boa audiência Para todos nós Eu a partir das 16 horas Vou ter outros compromissos Não sei se conseguiram Ficar até o final Mas ficarei o máximo Possível aqui Para participar Desse importante debate Obrigado deputado Flávio Serafini Queria fazer agora A leitura Dos nossos convidados Já Saudando aqui O vice-governador Tiago Pampolha Que ainda não se encontra Mas eu queria fazer Uma menção Ao governador Cláudio Castro Que desde o início Em que nós Começamos a discutir A violência Nas escolas Criou um comitê De segurança Convocando a polícia civil A polícia militar E outros Entes importantes Que tomaram Ponta E controle De toda a situação Que vinha ocorrendo Havia uma expectativa Para o dia 20 A polícia civil Conseguiu identificar Esses criminosos Como o deputado disse Que na rede Estavam programando Ou pelo menos levando Um ambiente De pavor E a polícia civil A nossa gloriosa Polícia civil Fez um excelente trabalho Graças a Deus Nós não tivemos Nenhuma ocorrência E porque nós estamos aqui Exatamente Porque o mundo Não acabou O dia 20 Teve o dia 21 22 23 E assim sucessivamente Nós precisamos Ter Exatamente O trabalho de prevenção E combate Então quero parabenizar O governador Cláudio Castro Por essa iniciativa E a polícia civil E a polícia militar Que tiveram presentes Dando suporte Para que as nossas crianças Professores E servidores em gerais Tivessem sua integridade Física preservada Nosso outro convidado General Pazuello Junto com o delegado Ramagem Delegado da polícia federal Também Estão num compromisso Ainda em Brasília A gente ainda não sabe Se haverá tempo suficiente Para enxergar O vereador de Teresópolis Paulinho Nogueira Coordenador do programa Do Niterói presente Major Abraão Clímaco Doutor Marcelo Antônio Pinto dos Santos Advogado especialista Em segurança pública Diretora geral Da academia de polícia penal Do Rio de Janeiro Professora Gleice Renata Doutora Marta Maria Alonso De Siqueira Professora advogada Presidente da associação De pais de alunos Das escolas públicas Do Rio de Janeiro Senhora Juliana Cantuária Mãe de alunos Do colégio Pedro II Dona Maria Inês Belarmino Senhor Leonardo Dono da rede 01 de ensino Professor Eduardo Vieira Diretora do colégio Araújo Rocha Professora Janaína Araújo Rocha Conselho Estadual de Educação Conselho Estadual de Educação Presidente Professor Ricardo Tonassi Júlio César Rocha da Silva Escola Esfera Formação Profissional Marisa de Albuquerque Estrela Colégio Padrão de Ensino Cláudia Jordão Terreso Jardim de Infância Peixinho Dourado Aline da Silva Florencio Padre Jorge Luiz Vieira da Silva E professor Adriana Abreu Diretora do colégio Porto Real E o coordenador nacional do projeto Olhar Aberto Instituto de Direito e Criminologia Ubirajara Chagas Eu queria começar Convidando o doutor Marcelo Antônio Pinto dos Santos Para fazer uso da palavra Por favor, doutor Boa tarde a todos Excelentíssimo senhor presidente Deputados Membros da sociedade civil Boa tarde Eu sou advogado Sou instrutor de armamento de tiro Credenciado pela Polícia Federal E principalmente Sou pai E eu gostaria de trazer Algumas considerações Porque eu posso contribuir Um pouquinho que a gente pode contribuir Para esse assunto Primeiro eu gostaria De a gente conseguir identificar Aqui o nome Muita gente a gente fala de Ataques, massacres e tudo mais Mas hoje a doutrina Entende como agressores ativos E a gente tem Um artigo científico Aqui no Brasil Que é impressionante É muito gostoso De você ler Que é o do policial Igor Cavalcante Que ele é o escritor Do livro Atrás das Linhas Aliadas Quem não leu É um tema muito interessante E ele fala exatamente Desses agressores ativos Quando a gente pega A gente vai estudar A gente sai um pouquinho Do empirismo E vai Para a questão científica A gente vai nos ater A os dados Científicos Disso aqui E ele estudou 21 casos Desses agressores ativos No Brasil Até 2022 E desses 21 casos Não só em escolas Desses agressores ativos Nós tivemos 178 vítimas 59 dessas vítimas Foram fatais 81% Desses ocorridos Foram em ambientes Educacionais 17 casos Então Desses educacionais Nas escolas Desses ataques De agressores ativos E aqui alguns dados Que chocam 89,9% Desses casos Ocorreram Na rede pública De ensino 88,2% Dos eventos Tiveram Identificado Apenas um Agressor Que a doutrina Chama de lobo Solitário 100% Dos agressores Eram homens 78,9% Dos agressores Tinham entre 13 e 18 anos 84,2% Dos agressores Eram alunos Ou ex-alunos 70% Dos eventos Tiveram a presença De armas brancas Como instrumento Eles não tiveram Acesso a arma de fogo Mas sim Armas brancas 47% Dos eventos Tiveram a presença De arma de fogo E 47,1% Dos eventos A presença De um artefato Incendiário Ou explosivo Como Como elemento De agressão Então quando a gente Começa A entender os dados A gente começa A definir Alguns perfis Então A gente começa A encarar O problema De maneira Mediata O que a gente Pode fazer Para frente Cuidar sim Mais avançados Avançados Desses agressores ativos A gente consegue Entender um panorama E fazer com que Esse estudo Essa prevenção Ela consiga ocorrer De maneira efetiva Essa inteligência Usada na polícia civil Na polícia federal A gente consegue Determinar os padrões Dele ali O que a gente Precisa Também discutir Não são só As soluções Mediatas Mas o que a gente Pode fazer agora Amanhã pode acontecer Um evento Depois de amanhã Pode acontecer um evento Infelizmente São coisas inesperadas E o que a gente Pode fazer Lá fora Lá nos Estados Unidos Principalmente Se entende muito Por protocolos De treinamento E o FBI Desenvolveu Um protocolo internacional Que é maravilhoso Correr Se esconder E lutar Quando a gente Fala em correr A gente tem que ensinar As nossas crianças E professores O tipo de treinamento Como que eles vão correr Como que eles vão fugir Desses eventos Quando a gente fala Do se esconder A gente tem que ensinar A professores e alunos Como eles vão se esconder E quando a gente fala Em lutar Entra De forma importante Uma pessoa Treinada E capacitada E na minha opinião A minha opinião técnica Para dar uma pronta resposta Armada Essa é a grande discussão A gente discute Vamos ter seguranças armadas Ou não dentro da escola Se a gente pegar Os protocolos internacionais A gente pode evitar Esses eventos Com Agentes armados Na escola Não Mas a gente diminui O número de vítimas A gente vai Contingenciar os danos A gente vai Ensinar E treinar Os protocolos Internacionais Adotados no mundo inteiro Inclusive pelo FBI E vai trazer Também Um elemento de defesa Que é O agente armado Essa Que é a grande Consideração Principal Disso Que é a maneira Não é chegar e botar Qualquer pessoa armada Dentro De uma escola Muito pelo contrário E aí a gente começa A pegar agentes aposentados É uma excelente ideia A gente voltar a falar Em armar as guardas municipais Não como um todo Mas numa forma específica De grupos específicos Para a gente fazer Para atuar nessa área Aumentar o número de servidores Como muito bem falou o deputado A gente precisa de inspetores Treinados e capacidades Eles podem dar a primeira resposta Nem que eles não estejam armados Mas para treinar Hoje Se acontece Infelizmente Um evento Qual a atitude Que o professor vai tomar O que o inspetor vai fazer Ele não tem treinamento A gente não está falando aqui Só de um agente armado Para dar a pronta resposta Mas de um treinamento Como um todo De um protocolo internacional A ser usado Então Sendo bem rápido Sendo bem conciso A proposta que a gente traz aqui É da gente De trazer uma solução Para treinamento E capacitação De todos os envolvidos No assunto A gente Fazer esse treinamento Em segurança Fazer esse treinamento Dos protocolos internacionais De todos os envolvidos Professores Diretores Alunos Inspetores De quem quer que seja Da gente usar O conhecimento A nosso favor Usar as estatísticas Para identificação E usar as estatísticas Para solucionar De forma imediata E tentar prevenir Quando eu dou aula De tiro de defesa pessoal Eu sempre falo Que a gente tem Três estágios Prevenção Ação E reação A prevenção Sempre vai ser A melhor forma Da gente Evitar Uma situação dessa Muito obrigado 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 Doutor Marcelo Antônio Queria aproveitar Para fazer menção Aqui Ao nobre deputado Professor Josemar Que também integra A comissão De educação Bom Agora vamos Convidar A doutora Marta Maria Alonso de Siqueira Para fazer uso Da palavra A senhora tem Cinco minutos Doutora Obrigado Boa tarde a todos Agradeço o convite De estar aqui Boa tarde A nossos parlamentares Ilustres Bem Estou aqui Espero contribuir Eu sou filha Antes de uma professora De inglês Hoje aposentada Que deu aula No estado No município Do Rio de Janeiro Eu acompanhei Durante toda a minha infância E adolescência Todos os problemas Que ela viveu Tudo o que ela sofreu Vi muitas vezes Minha mãe chorando Por conta Da violência Que é algo Que existe Nas escolas E há décadas Ela não começou agora Bom Mas Como advogada Eu venho aqui Também Lembrar Que desde a formação Do estado moderno E das constituições Dos estados Ocidentais Nós temos as garantias De saúde De segurança De liberdade Nós temos os direitos De liberdade Como os principais direitos De primeira dimensão Que surgiram Na ordem jurídica Mundial Internacional Então a segurança É um direito Primordial Então O primeiro papel Do estado É justamente Garantir essa segurança Inicialmente O estado Foi criado Para isso Desde sua história Então garantir A segurança Para todos Os cidadãos É Essencial Nossa constituição De 88 Vem no artigo 5º Garantir Essa segurança Verbalmente Fala da vida E a integridade De cada cidadão As crianças Também Na constituição Elas têm Prioridade E essa prioridade De tratamento Ela também Está prevista No estatuto Da criança E do adolescente Isso aqui Isso aqui Me faz Quando eu percebo Que não há Segurança Nas escolas Como aqui Na LERJ Quando nós Entramos na LERJ Nós passamos Por onde? Eu tive que Passar por um lugar Detector de metais Eu abri a minha bolsa Um determinado Profissional Abriu Olhou a minha bolsa Viu que não Havia nada ali Quando eu vou Ao tribunal de justiça Exatamente O mesmo ocorre Eu passo por uma fila Abro a minha bolsa Há um detector De metais Quando eu entro Num banco Todo mundo Entra no banco O que acontece? A gente passa Por aquela catraca Para ver se há Ali Metal Conosco Quando você vai Fazer uma viagem Você passa Por detectores De metais E qual é? Por que isso existe? Para garantir a segurança Em vários momentos Quando você passa Pelo metrô Você tem ali Vários agentes armados Então por que não Existir isso na escola Também? Porque já não existe Na escola A criança não é a prioridade Segundo a constituição? Por que não? Já devia estar lá Então nosso código Penal No artigo 25 Garante o direito A legítima defesa Própria de terceiro Então Cadê essa pessoa Capacitada Dentro da escola Que vai prevenir Ações De delinquentes Com ódio Ou Fomentadas Por problemas De diversas ordens A história Da delinquência Não vem de agora A história Da delinquência Vem de muito tempo Não é de agora De discursos Neonazistas Não Desde 2001 A gente tem Várias histórias De atentados Nas escolas Então cadê Essa segurança Armada Dentro da escola Cadê o detector De metal Porque não ter Deveria ter Se houvesse Esse detector De metal Aquela professora Lá em São Paulo Numa escola Estadual de São Paulo Não teria morrido Porque aquele aluno Não teria entrado Com uma faca Lá De 13 anos Ele Matou A professora Feriu Outras três E feriu Crianças Também Se houvesse Detector De metal Aqui Em Realengo Aquela chacina Ocorrida em 2011 Na escola Municipal De Realengo Um rapaz De 23 anos Que era ex-aluno Da escola Entrou na escola Portando duas armas E matou Doze crianças Então Eu vejo que é essencial Primordial A existência Dessa Segurança armada Nas escolas E detectores de metais Bem como O que o nobre colega Apontou Um treinamento Necessário Para essas situações De risco Que tendem a crescer No mundo em geral E Eu me pergunto Só para concluir A quem interessa Não ter isso Na escola A quem interessa Para mim A resposta Está bem clara O narcotraficante Não quer que tenha Segurança armada Na escola Porque a gente sabe É fato notório É fato notório Que existe Tráfico de drogas Nas escolas Eu estudei em escola pública Eu estudei em faculdade federal E eu via Eu era testemunha ocular Desses bandidos Entrando Eram os aviõezinhos Iam levar drogas Dentro desses lugares Porque Só pode interessar Essas pessoas Na minha opinião Essa é a minha visão Agradeço a todos a atenção Muito obrigada Obrigado Obrigado Doutora Marta Queria convidar agora A senhora Cláudia Jordão Terreso Para que faça uso Da palavra Senhora Cláudia A senhora tem Cinco minutos Boa tarde Boa tarde a todos Boa tarde Nobres deputados Muito obrigada Obrigada pelo convite Eu sou Cláudia Jordão Trabalho No jardim de infância Estou tentando manter O sonho da minha mãe Está muito difícil Na pandemia Ficou muito pior Nós vivemos aí Uma trajetória muito complicada E nos fortalecemos E nos fortalecemos Porque eu quero que vocês entendam Que eu sou representante De uma escola particular Mas eu quero que vocês também entendam Que quando a gente fala Em escola particular Principalmente aqui na casa Nós somos vistos como Negacionistas E eu quero que vocês entendam Que a escola particular Ela tem A escola Aquela de poder aquisitivo alto Mas também tem aquela lá A minha Do jardim de infância No bairro de Cordovil Eu estive aqui Numa reunião Aqui Numa audiência pública E uma deputada falou assim Na escola pública Estuda Pessoas Filhos Da classe trabalhadora Não só na escola pública Na minha escola Só tem Filhos De classe trabalhadora E eu fico muito Gente Eu vou dizer uma coisa para vocês Está muito difícil Quando a gente chega no dia 10 E não é só para mim Para mim E para os meus Para muitos grupos Que eu estou representando Muitos gestores Iguais na minha escola E a gente está tomando remédio De tarja preta Eu sou infartada Eu já infartei com 49 anos Então assim A gente tem que entender Chega no dia 10 As escolas Os donos de escola Estão assim Muito Preocupados Se eles vão conseguir Manter as famílias Da sua equipe Porque a gente pensa Na família De um professor Quando a pandemia veio A gente falou Poxa Onde é que vai ficar Nossas crianças Que somos nós Que verificamos abusos Verificamos maus tratos Então A gente precisa Ter um olhar carinhoso Para essas escolas De pequeno porte De médio porte Esse olhar Sabe Afetuoso Porque o que nós Encontramos aqui Na casa Na época da pandemia Foi um desconto De 30% Quando a gente Não podia dar Foi a única coisa Que deram Para nós A não ser o deputado Márcio Galberto Que abriu seu gabinete E nos deu Veis e voz Foi o único Foi não O outro deputado Também que sempre Estava lá Era o Moraes Anderson Moraes Porque eram Dois deputados Que nos deram Esse espaço Porque a gente Queria voltar Pelas nossas crianças E manter Gente Nós fazemos Nós temos Uma grande parcela De responsabilidade Eu tenho 40 anos De escola Eu tenho Filhos De ex Estão trazendo Alunos São formados Já são médicos Advogados Então assim Nós também Podemos trabalhar Eu até escutei A doutora Eu concordo Em tese Mas a gente Precisa trabalhar O sócio emocional Dos nossos alunos E lá No jardim Na primeira infância Lá na educação infantil É que a gente Busca trabalhar Toda essa São os valores Porque infelizmente Eu fiquei muito mal Com o que aconteceu Em Blumenau Eu chorei o dia todo Porque era Minha faixa etária Então eu me coloquei Muito no lugar Daquele pessoal E a gente Fica muito entristecido Porque eu não É um guarda Com uma arma Sabe Assim A gente não tem Dinheiro também Para colocar catraca Então pensem Com cuidado Com carinho Ou então Nos ajudem De alguma forma Né Nos ajudem De forma efetiva Que nos dê Alguma condição Para a gente Trabalhar E não pagar Mais coisas Porque as nossas Escolas Não vão sobreviver Então temos Que ter carinho Cuidado Com essa parcela Claro Que a gente Precisa de uma Segurança efetiva Também E aí eu acho Que isso aí Na questão Da polícia militar Pode fazer Esse trabalho Com uma ronda Escolar Nós precisamos Então eu queria Só Concluir Porque é tão pouco tempo É tão pouco tempo Oh meu Deus Eu quero Colocar aqui Para vocês Um poema Ouviram Das escadarias Da alerje O grito De um povo Bravo E confiante Em prol da liberdade Fomos justos Brilhou em nossas almas A esperança Cada escola Deu seu quinhão Cada uma Mostrou que não Fugirá a luta Haveremos De a marte Até a morte Escola adorada Entre outras mil Tu és minha Escola amada Tu que acolhes A todos És mãe gentil Oh minha escola Amada Brasil Você não vai acabar Obrigada Obrigada a todos Obrigado Professora Cláudia Jordão Nesse momento Queria convidar O deputado Professor Josemar Para fazer o uso Da palavra Professor O senhor tem cinco minutos Acho que aqui está Obrigado Agora foi Obrigado Presidente Alain Saudar também O deputado Márcio Galberto O deputado Flávio Serafini Saudar A todos os representantes Aqui da sociedade Civil organizada Pessoas que também Estão aqui acompanhando Essa audiência Seja Nesse espaço Presencial Ou também Pela TV Alerja Eu Cheguei um pouco Entrasado Tive outros compromissos Mas não poderia Deixar de vir E terei um pouco E terei um outro compromisso Uma convivência com a educação Inviável Ou seja, as crianças Em uma sociedade mais violenta As crianças serão violentas Entre si E serão violentas Com os profissionais Que cuidam delas Isso é importante A gente entender Então A primeira saída Que a gente tem que olhar Que não é Meramente uma saída De armar mais Mas sim de entender Esse processo Para que a gente possa Construir Medidas Concretas E efetivas Segundo aspecto Também É entender A realidade Das escolas públicas E privadas Do nosso Estado As escolas públicas Vêm a cada momento Tendo menos investimentos Eu não estou aqui Para discutir A política efetiva Não Porque investimentos Vêm caindo Que se não tivesse O piso constitucional Nós estaríamos Com muito mais dificuldade De investimento Dentro das escolas públicas Porque nas escolas públicas Nós vamos discutir Aqui a roleta Mas a escola pública Falta O funcionário administrativo E eu falo isso Porque eu fui funcionário Administrativo de escola Fui funcionário administrativo De CIEP Para cuidar ali Do portão da escola A escola falta o muro Que muitas das vezes Não tem A escola não tem Coisas básicas Ao seu espaço interno Estou falando aqui Das nossas escolas públicas Que é uma realidade Que a tendência Com as medidas Que têm sido feitas É de diminuir ainda mais Até porque Há um teto de gastos Que veio de 2017 Temos agora O arcabouço fiscal Que vai reduzir Os investimentos Em saúde e educação Agora A realidade Da escola pública É essa Então Se você aumenta O número de funcionários E está dito Que se O ideal É que numa escola Que tenha A cada 100 alunos Você tenha Um funcionário administrativo Um inspetor Aquele que cuida ali Da organização Das escolas Eu aposto Com qualquer um aqui Que nenhuma escola Pública De Paraty A porciúncula Tem um Um servidor Inspetor Para cuidar Das crianças Então nós já temos Aqui um problema Já temos um grave problema A lotação Dentro da sala de aula Que não respeita O número Professor Aluno Também é um problema Que aumenta As tensões Internas Ao espaço escolar Isso ainda Relacionado A escola pública Se nós formos Entrar Na discussão Da escola privada Temos um outro problema As escolas privadas Nem todas as escolas privadas São escolas privadas De grande porte As escolas privadas De pequeno E médio porte Por exemplo As creches conveniadas De norte a sul Desse estado Tem dificuldade De pagamento Das prefeituras Então não consegue Muitas das vezes Se manter As escolas pequenas E médias Que dão Um arcabouço E atuam mais Na periferia Muito por fora Até do sistema Confissional Porque as grandes Escolas privadas Que nós temos São escolas confissionais São o Abel La Salle O São Vicente Mas as escolas Na realidade Das escolas particulares Não é essa Se você tem Uma perspectiva De criar Um profissional De segurança Armado dentro da escola Você está criando Mais um Uma despesa Para as escolas Privadas No nosso estado Essa é mais Uma realidade Que a gente não pode Aqui achar Que vai resolver Dessa forma Até porque Na escola pública Também Eu sou da cidade De São Gonçalo Nós teríamos um problema Com o batalhão Da cidade O batalhão Tem 800 Policiais E nós temos Na escola Só escolas municipais São 116 116 escolas Fora as escolas Públicas Estaduais Ou seja Se levantarmos O caso Do rodízio Das escalas Dos policiais Nós não teríamos Nem policiais Para atender A todas as escolas Públicas Daqui Então A discussão Ela tem que ser Muito Com muita cautela Com muito Cuidado Outra questão Que nós temos Que fazer Também É a questão Que eu acho Que aí sim Nós temos Que pensar E é importante Que a comissão De educação Presidida aqui Pelo Alain A segurança Os direitos humanos Todas as outras Comissões E entidades Da sociedade Tenho que pensar Num modelo Que a gente possa Garantir Segurança Não apenas Na escola Mas também Na sociedade Para os nossos estudantes Para a sociedade Como um todo Acho que a medida De a gente pensar Na ronda escolar Na efetividade Da ronda escolar Num sistema De inteligência Que funcione Efetivamente Ajuda muito É uma medida Concreta Para que a gente Possa avançar Acho também Que a gente Colocar em lei Aliás Colocar em lei Não Avançar Na implementação De psicólogos E assistentes sociais Nas escolas Para combater As violações De direitos Para criar Uma discussão Do ponto de vista Educacional E de uma nova Sociabilidade humana Também é importante Porque Hoje A gente debatia Muito bem Ontem Na comissão De educação Um debate Excelente Sobre A necessidade Das escolas Acolherem A violência Doméstica Para as mulheres E nós vimos Que a escola Tem algumas limitações Porque não tem Esses profissionais Para fazer esse trabalho Embora é importante A escola Para muitos Aqui Não sei a realidade De muitos Que estão aqui Mas em algumas Comunidades Do nosso estado A única instituição Que faz o trabalho Ali É a escola E quando a escola Não atua A polícia atua Então nós temos Que ter muito cuidado Quando a gente atua Quando a gente pensa Na realidade Do ambiente escolar O ambiente escolar Não pode ser Um ambiente de conflito Tem que ser Um ambiente de acolhimento Tem que ser Um ambiente Que a gente pense Em todas as suas Contradições E para concluir Eu acho que também É importante Presidente Alain Presidente Márcio Galberto Deputado Flávio Serafini Todos e todas Que aqui estão É necessário Que de forma séria O estado do Rio de Janeiro Tenha um cadastro Que entenda A realidade da violência Nas escolas E eu tendo a achar Que não vai ser Nós buscando Mais armamentos Buscando perspectivas Que aumentem A tensão É que vai se resolver Nós vamos resolver Essas questões Se nós investimos Em inteligência Inteligência No aspecto da segurança Se nós investimos Na qualidade Da educação pública Enquanto Um espaço De convivência De sociabilidade E investir principalmente Nos profissionais Agradeço ao presidente Agradeço Aos presidentes aqui Agradeço a todos e todas Obrigado pela oportunidade Quero dizer que Uma audiência Ela não fecha o debate Mas sim abre Qualquer forma de discussão Obrigado professor Josemar Queria convidar agora Para fazer uso da palavra O padre Jorge Luiz Veira da Silva Boa tarde a todos Boa tarde Ilustres deputados É uma alegria Termos a oportunidade Nessa tarde De debatermos um pouquinho Entendermos um pouco mais Dessa dinâmica A igreja católica Já há algum tempo Vem estreitando Um diálogo Com gestores De escolas Enfim Fazemos parte Do vicariato Da educação E algo que nós Temos acompanhado Por parte Sendo a demanda Dos gestores É justamente A necessidade De pensar Uma estratégia De trazer as famílias Mais para perto Digo isso Porque alguns aspectos Já foram colocados Aqui Então agora Preciso ir Para esse Que é algo Mais prático E que vai demandar Da gente Logicamente Um esforço maior Porque a família Consegue identificar Quando uma criança Quando um adolescente Quando um jovem Está diferente Vimos de um processo Pandêmico Que gerou Tanto mal estar Questões de Crise de ansiedade Etc e tal Tudo isso De alguma maneira Vai se manifestar No ambiente escolar Tudo isso De alguma maneira E aí Vamos pensar Nos nossos Profissionais Da educação Que precisam Se deparar Com essa realidade Também Precisam De alguma maneira Saber administrar Mas também Eles têm Os seus problemas Então Quando aqui É apresentada A necessidade Do apoio De um profissional De psicologia De assistente social Tudo isso É muito importante Mas eu creio Também Que é possível De alguma maneira Criarmos uma estratégia Para trazermos As famílias Para esse ambiente As famílias Podem nos ajudar A identificar Essas situações E aí De alguma maneira A gente Tentar Equilibrar Está sendo dito aqui A respeito da prevenção Como é importante Quais são os sites Que meu filho Está pesquisando Pela internet Quais são os grupos Que ele faz parte Isso é possível Isso é possível E aqui E aqui é então A nossa contribuição Enquanto Arquidiocese Do Rio de Janeiro Nós queremos Trazer Essa realidade Para o debate Uma tentativa De recuperarmos O papel Importante Da família Na educação Estreitarmos Esses laços Acredito Que seja Algo importante Agradeço então A oportunidade Dessa partilha Muito obrigado Padre Jorge Luiz Vieira Nesse momento Quero convidar O professor João Malheiros Professor O senhor tem Cinco minutos Para fazer uso Da palavra Boa tarde Queridos amigos Deputados Márcio Gouberto Obrigado pelo convite É sempre uma alegria imensa Voltar a este espaço Quando eu estive aqui O ano passado O deputado Me honrou com a medalha Tiradentes Pela justamente As minhas contribuições Na educação Desse estado E voltar aqui Para falar De um tema Tão importante Como é Segurança Me alegra muito Todos Que já estiveram aqui Nesse momento No dia de hoje Foram todos Sinceramente Muito felizes Todos estão realmente Preocupados Em achar A solução Da segurança Das nossas escolas Então Todas as estratégias Que foram sugeridas Eu assino embaixo Porém Eu gostaria De ir um pouco mais Profundo Alinhando muito Com o padre Jorge Eu também sou Da opinião Que o mais importante Para resolver O problema Da segurança Não que as outras Estratégias Não sejam certas Mas qual é a número Uma A primeira A que temos que estudar Com carinho Com prioridade É a educação parental É isso Que está sendo estudado Em Brasília Tem vários Projetos Profundos Com vários Deputados Já avançando Nessas medidas Que vão estar Em votação Daqui a pouco Tem um organismo Que não sei se vocês conhecem Chama-se Family Talks Que está se especializando Nessa educação parental Porque já Fizeram vários estudos E trouxeram do exterior Outros estudos Que comprovam A imensa diminuição Da violência na escola Quando a família Se envolve Nas escolas Eu sou diretor De um colégio E nós Temos como estratégia Para melhorar O rendimento Não só Acadêmico Mas Da disciplina E da autoestima Dos nossos alunos É justamente Formar os pais Todos os meses Ontem mesmo Foi o dia Que eu dei Essa formação Para 260 pais Presenciais Além de 200 Online Para assistir Uma palestra Sobre Como educar Os meus filhos No tempo certo Na hora certa Porque cada um É muito diferente Esse era o tema Da palestra O mês passado Foi a educação Da afetividade Dos filhos Como justamente Administrar raivas Tristezas Depressões Ansiedades E quando você orienta Os pais A fazer isso Nossa Quantas transformações Nós conseguimos Nos meninos Então reparem A minha principal estratégia É a educação parental É armar os pais Armar os pais Da educação Daqueles que nós temos Que educar O que nós temos Que educar Essa é a questão E se nós pais E nós professores Não sabemos educar Os nossos pais A educar seus filhos Vocês acham Vocês acham Vocês acham que as escolas Vão conseguir Essa é a questão De fundo Se eu não ensino Meus pais Queridos pais Da minha escola Dentro das escolas Do Brasil A formar Os seus filhos A escola não tem nada A fazer gente Não são armas Não são medidas Porque quem é o protagonista Da educação dos filhos Não são as escolas Os pais Não esqueçamos isso A gente foge dessa ideia E não podemos fugir Enquanto nós não educarmos Os pais Com formações consistentes Que os pais queiram vir à escola Como ontem A gente não avança Só teremos medidas paliativas Mas os problemas Vão estar sempre voltando Porque a raiz Não está sendo curada Que é Uma questão de amor Vocês concordam? Quando o filho Se sente amado Pelos pais Ele vai trazer problemas De violência? Não vai Todos os nossos problemas De disciplina Quem é diretor de escola Eu sou há mais de 40 anos Todos os problemas De disciplina A raiz de fundo São pais Que não estão amando os filhos Pais ausentes Pais negligentes Pais permissivos Sem várias causas Mas aqueles pais presentes Aqueles pais que aprenderam A amar seus filhos Ou ganharam a maturidade Para amar seus filhos Esses Têm filhos espetaculares São bons alunos E criam um ambiente favorável Na escola pública E na escola particular Então, senhores deputados Sonhemos com programas De educação parental Esta é a solução Do mundo inteiro Sendo discutido Sendo discutido hoje Na Unesco Com forma Muito firme E eu gostaria Que essa discussão Começasse a ter mais força Aqui no Brasil E eu acho que se a gente Aprofundar nessa questão Vocês vão ver Que demorou muito Então, tendo para eu concluir Eu concluo Há uns seis anos atrás Eu estive em Petrópolis Para dar um projeto De formação de virtudes Em 32 escolas públicas Seis anos atrás Fiz um congresso Na OCP Para 500 professores Das escolas públicas De Petrópolis Hoje, depois de seis anos Essas escolas Têm fila de espera É lá pode Lá pode Porque está ligada A OCP É um público privado Olha aí que ideia Boa Um público privado Por que não? O fato é que Por que os pais Querem pôr os filhos Nessas escolas? Porque educam As virtudes E essa é a minha especialização No meu doutorado No UFRJ Que eu consegui provar Na minha tese de doutorado Que quem educa Na escola Os alunos Nas virtudes Conseguem Diminuir A violência escolar Muito obrigado Muito obrigado Doutor João Malheiros Queria convidar agora O doutor Ubirajara Chagas Ordenador nacional Do projeto Olhos abertos Doutor Ubirajara O senhor tem cinco minutos Para fazer uso da palavra Boa tarde a todos Bem Ouvimos aqui vários pontos Inclusive eu vou discordar E estamos aqui para procurar soluções As pessoas As pessoas vivem me perguntando isso Primeiro a solução que você tem que começar É mudança de mentalidade Segundo Conhecer quem mais conhece as escolas E passa grandes problemas E passa grandes problemas Constantes Os professores Tem que ser escutados Tem que ser conversados Passam grandes problemas Outros pontos que falaram aqui Apoio psicológico Vamos falar em apoio psicológico Se a lei anti-bullying Que é de 2015 Lei federal Não é cumprida Como falar de apoio psicológico Se a lei 13.935 2019 Que determina Que as redes públicas De educação Básica De todo o país Contenham um psicólogo E um assistente social Não é cumprida Não adianta ter lei Sem fiscalização Já entra na seara Dos nossos parlamentares Fiscalização Outra coisa Que se falou aqui Na questão De protocolo Dos Estados Unidos Os Estados Unidos Concentra 73% Dos ataques No mundo Outra questão Relacionada Aos Estados Unidos Os senhores sabem Há quanto tempo A questão da Boatos E ameaças A ataques Acontecem Há 295 anos O primeiro ataque Foi nos Estados Unidos A Persilvânia E matou 11 crianças Um professor E uma mulher grávida Que foi escapelada Na Persilvânia E se fala Também citou A questão aqui Do 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 ataque Na creche Esqueceram Que em 2021 Houve outro ataque Numa creche Também em Santa Catarina Matou dois adultos E três crianças Que foram esfaqueadas Crianças até de Um e dois anos De idade Então o que Que vem acontecendo Há muito tempo As coisas Vêm passando Por uma omissão A questão Das escolas Dos ataques A coisa é muito Mais grave Muito mais complexa Que as pessoas Pensam Projeto nosso Aqui Olhos abertos Que vem de ser desenvolvido Já tem recebido Informações Nós temos coordenadores Em outros estados E agora Três países A informação Chega rápida Palestras Capacitação Específica Para quem mais Conhece a escola Professores E funcionários E depois Entram numa rede De comunicação A coisa Chega rápida A informação Então o que Vem acontecendo Não é novidade Alguma Os sinais Foram dados Que eu pergunto Se os sinais São dados No Brasil O primeiro ataque Foi Em 2002 No estado Da Bahia Por que Que não fizeram Nada Até agora Os erros Se repetem Se falou Em questão De inteligência Se falou Em questão De segurança Pública Alguém lembra Aqui dos grandes Eventos Onde estão Os legados Para a segurança Ou então Quando nós Estivemos Em Brasília Em 2009 Votamos As diretrizes Nacionais De segurança Pública Foram 3041 Representantes Eu sei disso Que foi um dos representantes Pelo estado Do Rio de Janeiro Todos os problemas Relacionados As polícias Nós votamos A polícia penal Saúde lá A guarda Saúde lá Outra questão Que falou aqui Guardas armadas Dentro da escola É um ambiente Escolar Educacional Assim como acontece Dentro de uma favela Se atinge Um morador Nós sabemos O que acontece Se há um tiroteio E atinge Um professor Uma criança Um adolescente Vai cair na conta Então Outra coisa Que eu quero Falar também Existe uma coisa Muito grave Que se chama Efeito Copycat Ele significa O que? Imitação Os atacantes Veleram Outros casos Que aconteceram De massacres Por exemplo O de Columbine Entre outros Os sinais Eles são dados Eles são repetidos Constantemente Então Se está acontecendo É porque não houve Fiscalização Não houve seriedade Não houve respeito A educação E principalmente Escutar os professores Os funcionários Se educação É por idade Que os professores Sejam também Os funcionários Mas seriamente mesmo Que as pessoas Estão cansadas De escutar Promessas Chega São crianças E adolescentes Matando outras Crianças E outros adolescentes Janeiro agora Uma criança Nos Estados Unidos Atirou na professora Sorte que a professora Não morreu Sabe qual a idade dela? Seis anos de idade Aqui no Brasil A idade está diminuindo Um ataque recente A adolescente Tinha 13 anos Então A coisa é muito mais grave Muito mais complexa Que as pessoas Estão pensando Obrigado 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 doutor Berajara Queria convidar agora O senhor Leonardo Dono da rede 01 de ensino O senhor tem Cinco minutos Para fazer o uso Da palavra Boa tarde A todos Prazer imenso Estar aqui Obrigado pelo convite Nos tríssimos parlamentares Eu me chamo Leonardo Chucruti E antes de ser Empreendedor Empresário Aqui no Brasil Eu sou professor Professor de matemática E mudei de vida Por meio da educação Nascido e criado Em Nova Iguaçu Lá na bairro da Prata Tive oportunidade Estudei em colégio público Estudei no Cuba Estudei no Rotary Estudei no Mendes de Moraes Na ilha do Governador E a educação Me deu Possibilidade De transformar minha vida Entrei numa escola De alto rendimento Passei para piloto De aeronáutica Piloteiro na nave T-25 E hoje Com muito orgulho Dirige uma rede de escola Sou CEO Com 10 mil alunos Mas aqui eu não vim falar Como empresário Como empreendedor Eu vim falar Como pai do Gael Da Rebeca E pai do Davi Eu vim falar como sociedade Eu vim falar como Transformador de vida Que sou E faço junto Com meu time de professores E não Não queremos Detectores de metal Nas escolas Armas Ah, mas o Danásio Está falando Isso porque você é empresário Não Porque isso é dever do Estado Isso é dever da polícia Que é capacitada Através de programas Com Proerde Com Proerde Como Ronda Escolar Eles são capacitados Eu não vou dar arma Para qualquer pessoa Dentro de uma escola Porque escola É lugar de acolhimento É lugar de paz É lugar de amor E a gente só consegue Transformar a sociedade Se a gente muda a mentalidade Da sociedade Sim Quando a gente dá amor E acolhimento Eu falo sempre Nas minhas palestras Que eu tenho Sociedade E escola Quando esses dois Andam juntos Eu faço a paz Eu trago a paz Eu trago alimento E é isso Que eu preciso Como transformador É muito bom Quando a gente Ouve a estatística E a gente visualiza Que a gente tem que atacar Sempre com prevenção Como essa casa Está fazendo aqui Lá na rede 01 Nós fizemos o que De imediato Nós demos treinamento Com pessoas capacitadas Policiais federais Policiais civis Eles treinaram Todos os meus times E foi o único A fala deles É sempre a prevenção E isso Desde Da limpeza Limpeza Inspetor Porteiro Todo mundo Ficou muito mais ligado Na escola E como professor Quando eu estou aqui Na palestra Eu sei quem está conectando Comigo O professor tem que ser inserido Sim Nessa discussão Porque o professor percebe Eu Vocês podem ver aqui Eu tenho muita marca de espinha Eu sofri muito bullying Na época Antigamente Dizia que podia E eu sofri cara de lua Cara de queijo Dentuço Mônica Isso às vezes Florava o meu ser Eu ficava indignado E às vezes Isso doía na minha alma Às vezes parece engraçado Mas é aí que a gente Tem que atacar A gente tem que combater O bullying A gente tem que combater O racismo Que existe sim Estrutural Na nossa sociedade Tem vários pontos Que podem ser colocados E tem que ser falado Como sociedade Mas para trazer Não para discursar Para mim Não Nada disso Mas sim para mudarmos A sociedade Sim para nós falarmos Direito Dar a voz Aos pais As famílias Que eles são responsáveis Sim Como o padre falou muito bem Você tem olhado A rede do seu filho Com quem ele tem falado Quem é o ídolo dele Quem ele está acompanhando No Instagram TikTok Internet Ou você só quer cobrar Da Autoridade Autoridade começa Dentro de casa Família Olhando Fiscalizando Se você fiscalizar A mochila do seu filho Você não precisa Detetor de metais Se você começa a fazer isso Com propriedade Olhando Não vai precisar Nunca Por quê? Porque você tem que acompanhar A sua família E eu sei Que a rotina Eu tenho orgulho de falar Ele está falando isso Que ele é empresário Tem 10 mil alunos Não Eu sou de escola De classe C&D Eu sou a única no Brasil Que não tem nenhum fundo De investidor por trás Lá só tem gente Pessoas Que acreditam Em transformar o mundo Por meio de educação Que tem brilho nos olhos Que acredita Que de fato Nós impactamos A sociedade brasileira E é isso Que faz a diferença Não tem nenhum fundo Não tem nenhum dinheiro Lá tem gente Que acredita na educação E se a gente parar E falar assim Não, bota gente armada Bota detector de metal E inviabilizar o colégio Ele vai deixar de existir Léo, chucrute Mas isso é dever do Estado É Mas nós temos que ver a realidade Como o professor Falou muito bem O orçamento está cada vez menor No ensino público Cada vez menor E nós estamos ali na margem Tentando fazer o papel do Estado Com escolas particulares Para a classe C, D e E Para transformar a vida Para dar oportunidade para elas E a gente tem que entender O seguinte Para a gente finalizar Nós queremos sim Pessoas competentes Policiais Proerge Todo mundo lá junto Firme, olhando a sociedade Isso é importante E nós queremos Cada vez mais Ativar a mente De todas as pessoas Que estão conosco Vocês, nós, sociedade Mudando toda a forma de fala Muito obrigado Obrigado, senhor Leonardo Queria convidar agora O professor Mauro Rosa Professor, o senhor tem cinco minutos Para fazer uso da palavra Boa tarde a todos Obrigado pelo convite Eu tenho 41 anos De magistério E passei por todas As etapas e fases Pelas quais um professor Pode passar Comecei a minha carreira Em Minas Depois que terminei O curso normal Aos 18 anos E atuei lá Como professor de pré-escola Depois fui alfabetizador Ao longo da carreira Fiz mestrado Doutorado Lecionei na PUC Minas Naquela ocasião Formando professores Nos vales do Jequitinhonha Mucuri São Francisco Anos mais tarde Virei professor da UFMG Em seguida Anos depois Da Federal de Rondônia Atuei em comunidades ribeirinhas Do estado de Rondônia E hoje Também depois de muitos anos Sou professor da UFRJ Ao longo desses 41 anos de magistério Eu estive Em escolas públicas E em escolas privadas Todas as escolas De médio e grande porte Pelas quais eu passei Havia sistema de segurança Em todas Absolutamente todas Ninguém entra hoje Num colégio São Bento Sem se identificar Sem apresentar um documento Sem dizer Com que pessoa falará E se porventura Não tiver havido Uma marcação prévia A pessoa não entra E quando entra Passa por segurança Seguranças armados Ora Na minha singela opinião Quem defende escola pública Sem segurança armada Defende as pautas De desmilitarização Das polícias E está apresentando Um ponto de vista Que mantém pobres Com menos privilégios Que ricos Todos os grandes colégios Nos quais eu lecionei Havia segurança armada Se nós Formos às casas Dos bispos Nós encontraremos Segurança privada Contratada Armada Se nós Consultarmos A catequese Da igreja católica No seu número Salvo Engano de memória 605 Nós encontraremos Autorização Para a legítima Defesa própria E de terceiros Encontraremos Inclusive Autorização Para a guerra Justa Defesa do Estado Defesa dos povos Não há E não pode haver Diferença De direito De segurança Entre classes Sociais A escola É um lugar De educação De percepção Do outro De entendimento Das realidades Subjetivas De compreensão De crescimento Intelectual E espiritual Merece Presença De assistente Social De psicólogo Que efetivamente São os profissionais Preparados Para a identificação Dos desequilíbrios Emocionais Dos comportamentos Anormais Para as prevenções Para as compreensões Das realidades Para os auxílios As mudanças Que os indivíduos Carecem E Dos quais Tem direito E o Estado Deve entrar Com a sua Cooperação No campo De educação E da formação Obviamente Mas Esses elementos Todos Num país Complexo Como o Brasil São elementos Que demandam Tempo Exigem Amadurecimento De diferentes Naturezas E há hoje Uma demanda Que é Urgente Essa demanda Urgente Ela foi construída Infelizmente Ao longo de anos Com o Estado Que não valorizou O que deveria No campo Da segurança Pública Urge Nos dias atuais Que as escolas Se preparem Sim Para as defesas Com profissionais Especializados Arma Não é um instrumento Criado Para matar Arma é um instrumento Criado para Proteger a vida Há uma frase Conhecida Que diz Que Deus Criou Todos os homens Livres E Samuel Cout O inventor Do revólver Os tornou Iguais Porque Uma mulher Frágil Diante de um Homem De 130 Quilos De um homem Forte Ela só se iguala A ele No caso De uma Injusta Agressão Se ela estiver De posse De arma De fogo Me desculpem Os que defendem Ideias contrárias Mas Nos meus Anos De experiência Na educação Tendo ocupado Todos os cargos Na administração Escolar De chefe De departamento Coordenador Pró-reitor Diretor em Pró-reitoria Pró-reitor Substituto Presidente Vice-presidente De fundação Federal Eu sempre Vi A necessidade De segurança Armada Obrigado Pela oportunidade Muito obrigado Professor Mauro Rosa Colocando Chamando Então agora Nossa última Convidada Professora Janaína Araújo Diretora do Colégio Araújo Rocha Professora A senhora Tem cinco minutos Para fazer uso Da palavra Boa tarde A todos Boa tarde Ilustríssimos deputados Muito obrigada Pelo convite Muito importante A gente ter oportunidade De estar participando De uma pauta Tão significativa Principalmente no período Que a gente vem vivenciando Eu sou professora Eu sou professora Diretora De uma instituição De ensino Há 18 anos Também filha De professora Vivenciando Todas essas questões Já há muito tempo E de verdade Ouvindo tudo Que já foi relatado Aqui A gente entende Que existe Um ideal Para que a gente Busque de fato A prevenção E segurança Nas escolas Mas que esse ideal Ele nem sempre É tangível Nem sempre É possível A gente vai falar De detector De metade A gente vai falar De segurança Armada Mas se não tem Nem porteiro Nas escolas Vai ter o detector E quem é que vai parar Aquele suposto agressor Que está com A porte de uma arma Então a gente tem que pensar No que é possível Que é lógico E plausível Então a gente entende Realmente Eu falo de uma instituição Privada Mas que Está situada No bairro do Engenho Novo No entorno De várias comunidades A gente também Atende alunos Da classe C e D E o trabalho De fato É prevenção É claro Que a gente Precisa entender A importância Da segurança Física Quando a gente fala De monitoramento De câmeras A gente fala De portaria A gente fala De inspetores A gente fala De cerca elétrica A gente tem tudo isso Na escola Mas no dia 20 Mesmo trazendo Inclusive os vigias Noturnos da escola Para o turno Da manhã Não evitou Que eu tivesse Apenas 30% De frequência Dos meus alunos As famílias Estão com medo Os alunos Estão com medo Os colaboradores Os professores Toda a equipe Escolar Está com medo Isso é uma questão De saúde E de segurança Pública Principalmente Então um dos trabalhos Eu quero até Não só Enaltecer aqui Parabenizar O trabalho Da ronda escolar Pelo menos No batalhão Do Meia Na região Onde a nossa escola Está inserida Vem funcionando Ainda antes Da pandemia Com visitas Frequentes E inclusive De prevenção Ano passado Eles estiveram Em alguns momentos Dentro da escola Conversando com alunos E fazendo palestras Isso é um diferencial Eu sei também Entendo Porque eu converso Com outros gestores Que isso não é uma realidade Em todas as escolas Mas na nossa escola E nas escolas Da nossa região Isso vem acontecendo Então Quando tivemos No dia 20 agora 30% De frequência Dos alunos Com todo esse aparato Que eu relatei para vocês 30% de frequência No turno da manhã A ronda escolar Estava lá A patrulhinha Estava na minha porta E fez com que Aqueles 30% Se sentissem seguros E relatassem Para os responsáveis E alunos Do turno da tarde A tarde eu tive 65% de frequência Então É importante Ressaltar A parceria Do público e privado Da segurança pública Em especial Que sim Traz Essa segurança Que a gente precisa Então Concordo com o trabalho De acolhimento E de escola De paz Que a gente ouviu Aqui falando É importantíssimo Nós pedimos Solicitamos Desde que começou Essas questões Mais fortes Agora no mês de abril A gente vem buscando Joga responsabilidade Também compartilha Essa responsabilidade Com a família Então sim Tem que olhar A mochila do filho Concordo Esse é o melhor Detector de metais Esse é o melhor Detector de metais Então tem que olhar A mochila dos filhos Sim Tem que ter Essa parceria Mas concordo Também em buscar Essa prevenção Iluminação pública Nas ruas Que precisam Isso traz sim Uma segurança A ronda escolar Como já relatei aqui E volto a enaltecer Porque o trabalho De fato está acontecendo Isso está trazendo Significativamente Mais segurança A gente conseguiu Desmistificar Antigamente Quando a ronda escolar Foi lá pela primeira vez Os pais de aluno E os meus alunos Tiveram medo Medo dos policiais A polícia Era sempre compreendida E entendida Como uma situação De ameaça Ou houve Alguma situação De ameaça Naquela instituição Hoje não Eles entram Fazem essa ronda Diária Eles são conhecidos Pelo nome Eles entram Dentro do espaço Da nossa instituição E eles cumprimentam E são cumprimentados Pelos meus alunos Não sei se é coincidência Ou não Mas agora a gente está Próximo do dia do trabalho E a gente sempre tem Esse projeto Nas escolas E pergunta Lá somos uma escola De educação infantil Até o ensino médio Então o que você quer ser Quando crescer Depois do trabalho Da ronda escolar Dentro da nossa instituição Coincidência ou não Muitos alunos hoje Dizem que querem ser policiais Querem cuidar das pessoas Então a gente precisa ver Isso eu entendo Como escola Como possível E digo para vocês Porque já está acontecendo Na nossa instituição Então que isso Seja estendido Para as outras É instituição privada Mas a mesma ronda escolar Que estava patrulhando A nossa escola Estava no Pedro II Do Engenho Novo A nossa rua É na rua de trás Então ele está cuidando Do público e do privado Responsabilidade Sim do Estado Então de verdade A gente tem que pensar No que é possível Entendo Reitero Que tem todas essas questões De segurança Segurança armada Eu confesso que temos Muita preocupação Não quero que o meu aluno Entre na escola Tendo que passar por um detector Tendo que passar por um segurança armado Que espaço é esse? Esse é um espaço Que é um espaço Possível de problemas É um espaço Inseguro Nós não somos banco Nós não somos Outras instituições Em que precisa ter Todas essas medidas A nossa maior arma Como escola É e sempre será A educação É o livro Que é a nossa arma Então a gente precisa Realmente Claro Tendo a arma Assim do lado de fora A arma Dos profissionais Dos policiais Na porta da minha escola Foi extremamente significativa E está sendo extremamente significativa Mas não dentro do nosso espaço escolar Escola é lugar de educação De livros De afeto De cuidado Com a saúde mental Dos nossos alunos E colaboradores Muito obrigada a todos Obrigado Professora Janaína Araújo Foi a nossa última convidada escrita Nesse momento Em que nós vamos entrar Na parte Dos nossos convidados Que se inscreveram para falar Eu vou passar a presidência Ao deputado Márcio Gualberto Para que ele possa Então dirigir Quer fazer suas considerações Então finais Porque o professor José Mar Terá que ir Como eu assumi a presidência Ele não quer ficar Está protestando Fazendo um bullying Fazendo bullying com ele Fazendo bullying Primeiro Saudar os colegas Que organizaram essa audiência A pluralidade do debate A forma como a gente está fazendo aqui Isso é salutar Não existe audiência pública Para ser Um amplo consenso Porque se existisse consenso Não teria problema Então Nós estamos aqui para Debater as ideias Ver os encaminhamentos E entender O que é o espaço escolar O espaço escolar Não é um espaço Que tem que ser um espaço De conflito Tem que ser um espaço Da comunhão A minha fala Ela vai no sentido De uma escola Que tenha Seja a escola Da diversidade Da humanidade Da solidariedade É importante também entender A quem interessa Uma sociedade armada A quem interessa A violação do direito Isso é fundamental Para a gente entender Não vai ser Armando a população Que nós vamos resolver Os problemas de violência Porque armando a população A gente pode gerar Ainda mais problemas De violência Então Quero deixar isso Claro Porque Não existe a máxima De quanto mais armado Mais forte Mais protegido É Porque não é esse o debate Porque por um lado Você arma o cidadão comum Por outro Você também arma Aquele que vive fora da lei Então Esse não é o debate central O debate central aqui É como nós vamos trabalhar E como não vamos trabalhar Para prever as questões E quero também dizer o seguinte Eu também não quero cometer Uma violência Sobre as escolas públicas E sobre as escolas De pequeno e médio porte Porque Se nós conseguirmos Se nós viermos aqui E fizermos um conjunto De regras Que vão ser fundamentais Para o funcionamento Das escolas privadas Pequenas Para as creches E para os demais funcionamentos Daqui a pouco nós vamos ter Um conjunto de escolas Sendo fechadas Porque não tem condições De funcionar Nós sabemos muito bem hoje Que o debate Sobre a inadimplência Nas escolas pequenas e médias É um debate real Um debate real Que a gente não pode deixar de fugir Não vamos usar O debate Da violência nas escolas Para fechar as escolas Pequenas e médias Porque lá elas não vão se adequar E não vamos usar O debate da violência Para frustrar As iniciativas Nas escolas públicas É preciso entender Que a escola pública Hoje brasileira Vive um sucateamento Falta funcionário administrativo Falta professor É professor que é mal pago Então não dá Para a gente fazer um debate Como se a gente estivesse fazendo Apenas um debate De colecionadores De armas Ou como se nós estivéssemos Fazendo um debate Meramente ideológico Nós temos que fazer um debate Político Sério E que ter iniciativas concretas Por isso que é necessário A gente investir Na prevenção Investir em sistema de inteligência Investir na ronda escolar E principalmente Para processos estruturais Em psicólogos E assistentes sociais Para que a escola seja de fato Um espaço de acolhimento Muito obrigado E saudar os colegas Muito obrigado Professor Josemar Ontem eu errei o nome do senhor Mas hoje corrigindo isso Josemar E não Josiel Então publicamente faço a correção Muito obrigado Vai com Deus Passo então a palavra Quer falar? Deputado Ótimo Então passo a palavra agora Para Ibsen Milione O ordenador de segurança Do SESI Senai Que fez sua inscrição Não está Ibsen Ibsen está? Ah está lá O senhor dispõe De três minutos Regimentais Por favor Não de mais nada Boa tarde a todos Saudar A todos presentes Não Não me inscrevi Para falar Mas Grata surpresa Ser convidado Eu trabalho na operação Dia a dia Do SESI Senai Na operação De segurança Das escolas Nós somos Uma área Meio Onde Montamos lá A metodologia De Fazer a segurança Das unidades escolares Do SESI Senai Eu vi aqui Várias falas E Estou muito surpreso Porque me parece Também Que muitas pessoas Não vivem O dia a dia Das escolas Eu Tenho a dizer Que é impossível Colocar Detector de metal Nas escolas As crianças Chegam Dez minutos Antes de Iniciar As aulas Para você Colocar Não é um maracanã Que você consegue Botar 70 detectores Pessoas Passando por ali É impossível Não tem como Você vai fazer Uma A gente tentou Fazer já Isso Uma escola Em Niterói E as crianças Tiveram que ficar Na rua Então É totalmente Enviado A gente tem Feito Um trabalho Lá Depois Desse Dia 20 Com o intuito De ver O que é Curto O que é Médio O que é Longo prazo Para as escolas Do SESI e SENAI E aí a gente Percebeu Que Precisa Reforçar Sim A segurança Com homens Neste momento Lá Não temos Homens armados Pegamos Vigilantes Capacitados Com Aulas De Defesa Pessoal A gente fez Questão Que isso Tivesse No currículo Dos Vigilantes E a longo prazo E a médio prazo Estamos fazendo O protocolo Que o amigo Fomentou Que é o protocolo De Citado Adequado Para a nossa Realidade A gente tem Conseguido Hoje Colocar os Professores Com as chaves Das Das salas De aula Na mão Na mão E aí Com o Suar De uma Sirene Escolar Que a gente Modificou O silvio Lá Em vez de ser Só um Silvio Longo Para as pessoas Não saírem Correndo pelo fogo Eles fazem o contrário Eles fecham As salas De aula E vão Para o fundo Da sala de aula Se caso Fonte A de Graduativo Então Essas são Os nossos Protocolos Lá do Sede Senai Eu acho Que a gente Precisa A questão É muito Ampla A gente tem Que envolver Inclusive Engenharia A estrutura Das escolas Para poder Ter um olhar A longo prazo Porque Há muito tempo Atrás A escola Era aberta A todos Inclusive As escolas Públicas Elas têm As aulas De educação Física São do lado De fora Das escolas E isso Acontece Também Nas nossas Unidades As quadras Campos De futebol Enfim São do lado De fora E muitas Das vezes Não está Cercado Como deveria Então Eu me coloco À disposição Como Coordenador Do Sede Senai Para participar Desse debate Eu acho Que é muito amplo A gente precisa Juntar muito mais Pessoas de segurança Pessoas de escola Para botar na mesa Para a gente debater As soluções Muito obrigado Passar a palavra Então para o deputado Flávio Serafini Que também terá Que se ausentar Mais uma vez Boa tarde Quero parabenizar Todos Pelo debate Pelas contribuições Que trouxeram Eu Tentei Na minha primeira fala Seu objetivo Mas agora Vou ser mais claro Numa questão A violência Nas escolas É muito grave Esses ataques São muito graves Mas a gente tem que Colocá-los na dimensão Do que elas são Nós estamos falando De um país Que tem 200 mil Estabelecimentos E ao longo De 10 anos A gente teve Algumas dezenas De ataques Se intensificou No último período E é por isso Que a gente está Debatendo Mas as nossas escolas São lugares Que no geral São muito mais seguros Do que do lado de fora O que a gente Não pode permitir É que esses ataques Que aconteceram Se tornem Mais recorrentes Se tornem Mais uma prática Por isso Eu destaquei Na minha primeira fala Que a ação Do Ministério da Justiça De imediatamente Agir sobre os grupos Que estavam incitando Pavor E tentando criar Um efeito de repetição Foi muito importante A gente precisa Atacar Quem está Deliberadamente Estimulando Os ataques Nas escolas Além disso A gente tem que fazer Com que as nossas escolas Sejam espaços Saudáveis Sejam espaços Onde as pessoas Não acumulem ódio Umas contra as outras Porque a verdade É que quando a gente Olha para esses ataques Geralmente eles têm Duas naturezas Ou são Ataques Que foram estimulados Pela associação A grupos extremistas Essa infelizmente É a maioria Ou São ataques Que tem a ver Com pessoas Que foram se sentindo Excluídas No ambiente escolar Acumulando ódio Desequilíbrios Então a gente tem condições De atuar preventivamente Tanto para inibir A atuação Desses grupos criminosos Que estão incitando A violência Quanto para deixar As nossas escolas Ambientes mais saudáveis Eu quero Falar o seguinte É bom a gente ouvir Representantes das escolas privadas Das escolas públicas Porque Tira um pouco Esse olhar Um senhor falou aqui Que se não me engano É um colecionador De armas De que Quem é contra A presença da polícia armada Na escola É a favor da desmilitarização Nós não estamos discutindo Desmilitarização Nós estamos discutindo No ambiente escolar Qual é a melhor maneira De garantir segurança Nas escolas Não vamos fazer Essa distorção ideológica E contaminar um debate Que está sendo saudável Hoje no estado Do Rio de Janeiro Não sei se quem está presente Aqui sabe Nós temos na nossa rede estadual A falta de 2 mil professores Faltam 2 mil professores Nas nossas escolas estaduais São mais de 10 mil Tempos de aula Que os nossos alunos Deixam de ter Toda semana Na rede estadual E por que É porque o governador Não quer que os alunos Tenham aula Alguém acha que é isso Alguém acha que é um problema Mais complexo Que eu acho que o governador Já tinha que ter resolvido Mas eu não tenho dúvida Que ele não resolve Porque ele quer que os alunos Fiquem sem aula Ele não resolve Porque tem uma complexidade Que ele não consegue enfrentar E eu critico E cobro ele por isso Mas não vou nunca dizer Que ele faz isso de propósito Porque o problema É mais complexo Cito esse exemplo por quê? Porque a gente está discutindo Como é que a gente vai fazer A nossa escola funcionar E aí a gente tem pautado Queremos que tenha inspetor Queremos que tenha porteiro Vão cumprir o papel da polícia? Não Se acontecer a necessidade De chamar a polícia As nossas escolas Tem que estar preparadas Para chamar Se essas situações Tornarem recorrentes Todas as nossas escolas Vão ter que ter capacidade De acionar protocolos E a gente está aqui discutindo isso Para preparar As nossas escolas Mas não adianta É uma ilusão Alguém achar Que a gente vai poder ter Uma escola Sem professor E colocar um policial Lá dentro Essa dinâmica Seria a destruição Das nossas escolas Assim como seria Obrigar as nossas escolas As escolas privadas Pequenas Médicas Que não conseguem funcionar Porque tem dificuldade financeira Terem que contratar Segurança privada E não ter condições De pagar professor Ou ter que rebaixar Ainda mais os salários E inviabilizar O funcionamento Das nossas instituições Então vamos fazer um debate Com tranquilidade Um debate Pensando que a gente tem sim Que prevenir situações De violência Tendo como foco O fortalecimento da educação O envolvimento da família A construção de um ambiente saudável Que garanta para a nossa população O acesso à educação Então Que o debate continue Eu pedi aqui a mesa Que garanta A presença Na inscrição do CEP Do Sindicato Dos profissionais de educação Que está aí Também dos representantes Do Pedro II Acho que é muito bom A gente ter essa pluralidade Todo mundo conversando O setor privado Está envolvido Setor público Profissionais Estudantes Familiares Os debates Têm que ser plurais Para a gente conseguir chegar A convergências Conseguir chegar A pontos de vista Que sejam o mais comuns possível Nem sempre vai ter 100% Isso é normal Isso é do debate Isso é da democracia Mas que a gente tem Essa capacidade de escuta E de construção de síntese Então Mais uma vez Boa tarde E bom debate Infelizmente Como eu coloquei desde o início Tenho compromisso agora Mas estou acompanhando Esse debate de perto Antes da crise da violência Já tinha acionado O Ministério Público Pelos psicólogos Nas escolas Pelo assistente social Pelos porteiros Pelos inspetores E pelos professores Que estão faltando Nenhum deles Para substituir a polícia Quero frisar Mas todos eles Para ajudarem a construir Uma escola saudável Que garanta o direito A educação E que garanta Um ambiente Sem violência Muito obrigado Muito obrigado Deputado Flávio Serafini Chamo agora A professora Rosângela Rosa A senhora dispõe De dois minutos Professora Boa tarde a todos Eu sou a professora Rosângela Rosa Eu sou professora Da Rede Municipal Do Rio E professora Da Rede Municipal De Duque de Caxias E estou agora Como diretora Do CEP Núcleo Duque de Caxias E é muito importante Essa discussão Sobre violência Sobre os ataques Da escola Mas é importante Também Que o sindicato Tivesse sido convidado Nós não fomos convidados Eu estou aqui falando Sem ter sido convidada Mas como o tema É relevante Eu quero dizer a vocês Que tudo aquilo Que o Flávio Serafini Está falando aqui É a realidade Das escolas Nós não temos Professores Suficientes Para que o nosso aluno Tenha aulas diversificadas Nós não temos Os controladores De acesso E eu garanto Que muita gente Aqui que está querendo Colocar policiais Armados dentro da escola Talvez não tenham Estudado numa escola Municipal Não tenham ido lá Comer uma merenda Feita pelas cozinheiras Escolares E agora estão querendo Submeter Os nossos alunos A esse tipo de situação Que vai deixar Todo mundo nervoso Dentro da escola Tendo um agente armado Sendo que as escolas São sim Como o deputado Serafini falou Um lugar muito seguro Eu sou professora Desde 1989 Da rede municipal E nunca sofri Um ato de violência Dos meus alunos Porque eu sempre Tratei os meus alunos Com respeito E recebi de volta Muito amor Muito carinho Muito respeito E assim são os profissionais De educação Do Rio de Janeiro Eles têm acolhido Os alunos Nós somos uma rede Que desde que começou O projeto de inclusão Até antes da lei de inclusão Nós já recebíamos Nosso aluno incluído Com carinho Mesmo quando o Helena Antipof ainda nem tinha Disponibilizado Para que eles viessem Serem acolhidos Nas turmas regulares Eu já recebi alunos Para a inclusão E eu me lembro Do nome de todos eles Então gente É isso aí que está posto Antes de se colocar Um agente armado Coloca do lado de fora A ronda escolar funciona A minha escola passa O PROERD vai lá Que é a prevenção Da polícia militar E conversa com os alunos Agora o que nós precisamos É de infraestrutura escolar Nós precisamos de material Nós precisamos de orientadores pedagógicos Orientadores educacionais Para poder os nossos alunos Que não estão aprendendo Aprenderem e não sofrerem bullying Para o nosso aluno Que está com problema Ser acolhido Juntamente Com as suas famílias Que as clínicas da família Ofereçam O atendimento de saúde Que às vezes falta Que tenha Pelo menos Se não vai ter Na escola O psicólogo Que tenha no posto de saúde Na clínica da família Perto das escolas Onde a gente possa encaminhar É assim que nós vamos fazer A diferença É assim Que nós vamos poder fazer Um trabalho de qualidade E marcar a vida desses alunos Eu sou oriunda De escola pública Tenho o nome dos meus professores Na minha mente Fui influenciada por eles Fui moradora Da Baixada Fluminense E nunca sofri violência Nem dentro da escola Com os colegas Nem por alunos Pelo contrário Meus alunos voltam Para dizer que estão estudando Em escolas na Cefete Voltam para dizer Que estão indo para a faculdade E é isso que nós precisamos hoje A segurança que nós precisamos É do Estado E infraestrutura escolar Obrigada a todos Muito obrigado Professora Rosângela Rosa Chamo agora O senhor Gilberto Pereira de Araújo Já foi Vou convidar o deputado Márcio Galberto Para fazer uso da palavra Logo após Nós faremos o encerramento Deputado O senhor tem cinco minutos Bom Como nós já estamos caminhando Para o fim Eu quero mais uma vez Agradecer A todos aqueles Que fizeram suas colocações Aqui dentro desse plenário Tenho absoluta certeza Que nós respeitamos Todas as opiniões Como muito bem disse O professor Josemar Falou sobre A questão de Numa audiência pública Nós divergirmos Isto é normal É saudável Faz parte do processo E aqui dentro do parlamento Por óbvio Muitas vezes nós chegamos Num consenso Numa maioria Mas também Em várias divergências Isto faz parte Não é porque eu divirjo Do meu colega Do deputado Que eu tenha um problema Pessoal contra ele Não é porque Algumas opiniões Aqui hoje Divergiram Umas das outras Que isso significa Que alguém tenha Um problema pessoal Pelo contrário Eu sei que eu estou falando Obviedades Mas se faz necessário Fazer isso Hoje em dia Eu sei que vocês Concordam De alguma maneira Comigo Então Vejam bem Eu também vou divergir Com algumas colocações Que foram feitas E vou convergir Com outras Por óbvio Porque nós aqui Não temos uma maioria E o assunto Como vocês puderam compreender É por demais Complexo No início Da minha fala Se vocês se lembram Eu dizia Que não tem solução Fácil Não tem Em algum momento As nossas opiniões Elas vão afunilar E nós seremos chamados A decidirmos É isso Aqui teve início Um primeiro debate Mas provavelmente Né presidente Nós teremos que fazer Uma nova audiência Onde tudo o que foi dito Será maturado Será discernido E nós viremos Para a próxima Com algumas Proposições Concretas Já bem Encaminhadas Eu vou falar Com a minha cabeça De policial civil Como alguém Da área de segurança Pública Nós temos um problema Para resolvermos Agora Agora Nós da área De segurança Pública Precisamos Interromper Frear Isso Hoje Todos aqui Concordam Que bom Temos uma convergência Temos uma convergência Que maravilha Veja que Eu também estou falando Isso com muita Tranquilidade Tá Sem nenhum tipo De alarmismo Quero enfatizar Isso muito bem Por que nós Precisamos resolver Isso agora Porque Muitos aqui Têm filhos Sobrinhos Netos Assim como eu Então ao mesmo tempo Que eu falo Como policial civil E a área De segurança Pública Está sendo cobrada E por que Está sendo cobrada Porque não é Só um tema Que diz respeito A área Educacional Todos concordam Com isso Então Por não ser um tema Que diz respeito Infelizmente Infelizmente Não é um tema Que diz respeito Somente à área Educacional A área de segurança Pública Foi chamada Também A participar Nós precisamos Que Nenhuma Criança Nenhum Jovem Nenhum Sofra mais Nenhum Tipo de ataque Dentro das escolas Ataque Que eu digo Criminoso Não podemos Nós não queremos Os meus E-mails Ficaram Abarrotados De paz Porque nós Temos agora Pais que querem Pessoas armadas Dentro E pais que querem Somente do lado De fora E eu respeito Ambas as opiniões Então E até como parlamentar Eu nem posso Partir do princípio De que Esse pai está assim O outro está assim Não Eles estão preocupados Com aquilo que eles Têm como bem maior São seus filhos Por isso que nós Respeitamos Por isso que nós Estamos tratando Desse tema Hoje com seriedade E com bastante Qualidade Nós apresentamos Aqui na LERJ A LERJ tem projetos De lei Já na casa Tem Indicação Legislativa Para todos os lados Eu, Márcio Caminhando para o fim Eu ainda não estou Convencido De qual seria A melhor Iniciativa Para lidar com isso Se Um policial armado Dentro Ou se alguém Muito bem Treinado Com uma arma Não letal Veja que Eu estou expondo Uma dúvida Que eu tenho Também Mas isso Não pode ser Algo que Fique sozinho Ainda que Ainda que tenha Uma pessoa Muito bem Treinada Com uma arma Não letal Dentro Isso tem Que ser Combinado Quem sabe Veja É uma Propositura Quem sabe Com o circuito De monitoramento Interno Essas imagens Disponibilizadas Para o batalhão Da área Dentro da escola Alguém observando O que está acontecendo Sei lá Dentro das salas No pátio Na quadra Com inspetores Bem treinados Com rondas Tanto feitas Pelas Pelas guardas Municipais Pelo guarda Municipal Quanto pela Polícia Militar Juntamente Com tudo isso A família Me parece Aí se eu me matriculo Eu tenho certeza Me parece Que o que prevaleceu Aqui é a certeza De que a família Precisa ser resgatada Me parece Que houve Uma convergência Aqui E aí eu também concordo Combinado Com a família Aí muitas pessoas Disseram Com a questão Do psicólogo Da assistência social Também acho Tudo isso Combinado Tudo isso Combinado Nos voltando Para a qualidade Do ensino Para a questão Salarial do professor Tudo isso Concordo Mas aí a gente volta Veja A área de segurança Precisa dar conta Disso agora Me parece Que essas iniciativas Maravilhosas Que foram citadas É de médio A longo prazo De curta A gente já pode Se voltar Para a família De curta A gente já pode Se voltar Para a família A família Agora Porque não tem Custo financeiro Então me parece Que a gente Aguente falar A gente tem que Fazer de forma Factível Algo que seja Realizável É mesmo Também concordo Então a gente pode Se voltar Para a família Agora Que me parece Que não tem custo Pais Vamos ver Aquilo que seus filhos Estão acessando Vamos olhar O material A mochila Enfim As famílias Fazerem o trabalho De casa O dever de casa E enquanto sociedade Nós vamos continuar Com os debates O Estado Já criou Um comitê A alerge Hoje A audiência Pública Nós estamos Conversando Os deputados Estão na casa Produzindo Material E eu termino Com o início Esse material Que está sendo Produzido As melhores Ideias Para a sociedade Não para nós Políticos Vão prevalecer É o que devem Prevalecer Para que os Pais As famílias Os alunos Os funcionários Das escolas Tenham paz Tenham tranquilidade Para que ninguém Fique com receio De ir para a escola Trabalhar Estudar Para que os pais Não tenham receio De encaminhar Seus filhos Para esses ambientes Que quando Vive uma Tranquilidade É maravilhoso É maravilhoso Então Agradeço Deputado Alain A oportunidade De enquanto Membro Da área De segurança Pública Assim como Vossa Excelência Também Tenho várias Proposituras Nós estamos Colocando um Leque de opções Para que Juntamente Com toda A sociedade Nós decidamos Aquilo que Nós iremos Fazer Hoje Amanhã E depois Precisamos De paz Sem dúvida Alguma Que Deus Nos abençoe Muito obrigado Deputado Márcio Galberto Queria fazer Aqui Uma colocação Nós Tínhamos Três pessoas Convidadas Pelo deputado Márcio Galberto Que é O Júlio César A Marisa E a Aline E também Nós vamos Conceder a palavra Ao jovem Do Pablo O Pablo Também Só para não Deixar de dar A palavra A todos Que estavam Escritos Então Nós Nós vamos Dar Dois minutos Para cada um Fazer uso Da palavra Para nós Então Encerrarmos A audiência Eu vou chamar Agora O Júlio César Rocha da Silva Para fazer uso Da palavra O Júlio Tem dois minutos Lembrando Que Esta audiência Se refere A segurança Pública Nas escolas Não Será Permitido Nenhuma Outra Discussão Fora Desse Objetivo Senhor Júlio Ok Boa tarde A todos Deputados Companheiros Meu nome É Júlio César Eu sou Diretor De escola Há 15 anos Diretor De escola Técnica Mais Recentemente A nossa escola Em Duque de Caxias Integrou Um programa De Qualificação E auxílio Ao visto De estrangeiros Hoje nós oferecemos Curso de português Para estrangeiros E a gente recebe Uma gama Extremamente Diversificada De público O que nos permite Falar com propriedade Da questão da pluralidade Dentro de uma escola Como o que ocorre Na prática É importante a gente trazer A nossa mente O que aconteceu No estado do Rio de Janeiro Em 2014 Quando nós tivemos Uma coisa que ao meu visto Foi absurda Tivemos um movimento De ocupação De escolas públicas E todos nós sabemos Que naquela época Ocorreram depredações Jovens foram Engravidadas E foi retirada A autoridade Dos diretores De escola E de todo O pessoal De apoio Então nós abrimos Um precedente Que desmoralizou E retirou A autoridade Dos profissionais Da educação E quando a gente Abre isso Para aqueles Que são alunos Deixa claro Para aqueles Que estão de fora E aqueles Que não tem noção Do que fazem Ou daqueles Que simplesmente São maldosos De que o espaço É um espaço Sem lei Essa foi a mensagem Que ficou clara Naquele momento Eu moro Próximo a duas Escolas públicas Que foram ocupadas E eu vi A escola sendo Pichada Pelos próprios Alunos Eu vi Brigas Dentro de escola E houveram Relatos De pessoas Que tiraram Impressora Da secretaria Para tentar vender No bar Que ficava Em frente A escola E não aconteceu Nada Então naquele momento Fomos como profissionais Desautorizados E por conta disso Iniciou-se um processo Que só piorou E chegamos Onde estamos hoje Existem situações Diversas Existem gente Mas a gente tem que entender Que quando se banaliza A educação A gente perde A noção De direção Hoje Para vocês terem uma ideia A educação Ela está sendo colocada Como uma coisa Totalmente Supérfula Para uma grande parte Da sociedade Infelizmente E a gente está vindo aqui Falar de alguma coisa Que já está sendo falada Há muito tempo Mas muitas vezes Para nós Parece que estamos Enxugando gelo E é importante Que a gente entenda Que a questão da segurança Nas escolas Ela passa por muitas coisas Ela passa pela autoridade Do profissional escolar Ela passa por um processo Horroroso De venda de diplomas Que está acontecendo No Brasil inteiro E ninguém toma atitude nenhuma Então se nós não dar Não dermos A devida importância A educação Não vai adiantar A gente apenas discutir A segurança em si Porque nós temos que discutir A educação Como algo De extremo valor E de extrema importância Para a sociedade E não apenas Nós mobilizarmos agora Nesse momento Pelo calor do problema Pelo calor das emoções Mas é uma coisa Do dia a dia E o nosso dia a dia A educação tem sido Deixada para trás Em tudo Não é apenas Na estrutura É a venda de diploma A venda de facilidades A gente entra no Google Hoje em dia Tem gente vendendo diploma Por 300 reais Do ensino fundamental Em médio Ninguém faz nada Deputado Só não tem ideia Do que está acontecendo E a gente fica muito preocupado Muito triste com isso E muitas vezes A gente vê Colegas nossos Abrindo mão da carreira Mudando de profissão Porque perde a esperança Então eu queria deixar aqui Muito claro O meu posicionamento Que o problema da escola Em relação A segurança É gravíssimo No entanto Ele não começa Do zero Ele não começa Do nada Ele começa De todo Um problema De banalização Da educação Que hoje É cultural Na nossa sociedade E eu gostaria E eu gostaria De pedir o apoio De todos Nesse sentido Para nós repensarmos A educação Como um todo Não apenas Na questão da segurança Mas como valor Da educação Na sociedade Agradeço Obrigado Obrigado Sr. Júlio César Vou convidar agora O jovem Pablo Não? Aqui Por aqui Por favor Pablo Tem dois minutos Para fazer uso Da palavra Sobre o tema Segurança Nas escolas Boa noite Deputados Gostaria primeiramente De saudar esse espaço Que é tão importante Sobre um tema Tão grave E também Muito complexo Eu venho aqui hoje Representando o Fórum de Grêmios Porque Nós do Fórum Estamos aqui Que a gente acredita Que essa discussão Não pode ser feita Sem representação estudantil Sem representação Dos professores Sem representação Dos funcionários Sem representação De quem está realmente Dentro do colégio No dia a dia E bem E defendo também Uma educação libertadora Querem falar hoje De colocar Mais policiais Nas escolas Achando que isso Pode resolver o problema Eu acredito Que isso não resolve O problema na raiz As escolas hoje Estão sem professores Estão sem psicólogos Sem porteiros As merendeiras Não estão pagas É Está escrito E hoje E hoje Querem falar De colocar Mais armas Dentro desses colégios Eu não acredito Que isso vai Resolver o problema Da violência Nem É Não é isso Nós estamos hoje Falando de uma juventude Estão sendo Radicalizada Ao ponto de cometer Atos tão graves Como esses Nós não podemos Falar apenas De fatores Como bullying Fatores como É É isso Apenas uma Questão familiar Hoje O que radicaliza Essa juventude Ao ponto disso São grupos organizados Grupos racistas Grupos misóginos Grupos fascistas Que disputam Essa juventude Por meio Colocando elas Incitando ódio Incitando a violência Contra grupos específicos Não é uma violência Aleatória Não é uma violência Que ataca principalmente Mulheres Pessoas negras Pessoas LGBTs Para concluir Temas segurança pública Para concluir Então hoje Só quero dizer Que os estudantes Não vão permitir A entrada de armas Nos seus colégios A entrada de mais polícia Porque não é assim Que vai se resolver O problema da violência Nos colégios brasileiros Muito obrigado Senhora Marisa Albuquerque Peço silêncio No plenário Senhora Marisa Não se encontra Então vamos chamar Está aqui? Ah, desculpe Senhora Marisa Por gentileza Peço silêncio No plenário Para que Senhora Marisa Possa Se pronunciar Três minutos Senhora Marisa Por favor Boa noite Primeiro queria muito Parabenizar E agradecer Porque Durante Meus 38 anos De escola particular A escola particular Nunca pôde ser ouvida E acho que Depois de 38 anos Eu estou realizando Um sonho Da gente poder Estar sendo ouvida Por vocês E eu queria Principalmente agradecer O deputado Marcio Galberto Que durante a pandemia Foi o primeiro A nos ouvir Porque nós estávamos Incessantemente Nas escadarias da LERJ Pedindo apoio E confiantes De que o retorno Era seguro Embora A educação Como sempre E assim Como a questão Da segurança pública Vem sendo Desmerecida E tentando ser Banalizada Mas eu queria muito Mais do que Qualquer outra coisa Mas não tive condições De mostrar a vocês Que tudo o que foi dito aqui Eu vim trazendo Como sugestão Então eu não vou ser repetitiva Principalmente pelas palavras Do Marcio Galberto Do professor José Mar E da professora Janaína Que realmente O problema não está Em armar as escolas Isso não é um problema A segurança É realmente Uma questão Urgente Neste momento Ela para ser resolvida A gente precisa sim De segurança Mas É fato E eu Como representante Da educação infantil E do ensino fundamental De uma escola De pequeno porte Da zona norte Reforço a importância De dizer para vocês Que principalmente Depois da pandemia Eu tenho crianças Com dois anos de idade Que eu nunca vi Há 32 anos Há 38 anos Atrás Dizer Que ela estava Ansiosa Então Com certeza Daqui a 10 anos O que nós estamos Vivendo hoje Em relação Às ameaças Às nossas escolas Vão ser Muito piores O armamento Talvez não seja Tão eficaz Porque a gente Vê aí Os Estados Unidos Com todos Esses amparatos Que são E nem assim Os problemas São resolvidos Principalmente Num país Como o nosso Que existe Tanta desigualdade E no Rio de Janeiro Onde a gente É cercado Por comunidade Então como falar De segurança De paz Quando na verdade A gente está dando aula E escuta o tiroteio Então é muito complexo Mesmo Mas eu acho Que essa discussão Pela primeira vez E está sendo feita De uma forma séria E eu acredito muito Num resultado Muito positivo Principalmente Não agora Nesse momento Mas principalmente Pelo futuro Porque eu vou terminar Agora com uma frase Que o comandante Do 22º Batalhão Falou para a gente E eu me emocionei Eu queria muito Que vocês vissem A foto Que eu tirei Dentro da minha escola Quando o policial Entrou E abraçou As minhas crianças E quando um trabalho É feito dessa forma A polícia faz A polícia faz A parte dela A escola faz A parte dela A família faz A parte O resto funciona Então eu acredito Sim Num trabalho Da polícia O 22º Batalhão Tem um trabalho Exemplar E eu gostaria Muito de concluir Com a frase Que Do comandante Que ele falou para mim Que assim como Eles são servidores Eles também eram Consumidores Porque os filhos Deles Também Estudavam em escolas Então isso me emocionou Muito Porque eu senti Que pela primeira vez A gente estava Do mesmo lado E hoje eu me sinto Muito segura Com o trabalho Do Bom Sucesso Presente Que é do 22º Batalhão Então eu acho Que se isso Der resultado A gente não precisa De muita coisa É só isso E fazer O que a gente Está fazendo Conversando Debatendo Dando apoio Às famílias Como eu achei Perfeito A frase A fala do padre Também Que eu acho Que é a parte Da igreja A gente trabalhar Com realmente Com a base Da família Que é O que vem Para dentro Da escola Então era só isso Muito obrigada E parabéns Mais uma vez A você Senhora Aline Da Silva A senhora dispõe De três minutos Boa tarde Boa tarde Boa tarde Aos deputados Boa tarde A todos Eu gostaria Muito de agradecer A oportunidade De estar aqui Representando As escolas E quando eu falo As escolas Eu falo Em escola Porque Eu vejo muito Se falar A escola privada A escola pública E ao meu ver Todos nós Somos educadores Todos nós Queremos A mesma coisa A gente quer educar A gente quer transformar E a única forma Que a gente tem De mudar Esse país De deixar um legado Melhor Do que a gente Tem hoje É através Da educação Eu não sou Diretora de escola Do estado Nem do município Eu sou Diretora de escola Privada Sou representante Legal do colégio SESP Que fica em bom sucesso E a logo Da minha escola É um coração Em forma de livro Então E o que eu prezo Muito Dentro Da minha escola Desde que ela foi criada Porque eu não nasci educadora Eu me tornei educadora Através do sonho Da maternidade E eu sempre prezei Muito o acolhimento O amor É uma escola De pequeno porte No bairro de bom sucesso Que atende A classe C e D Eu tenho alunos De comunidades Eu tenho alunos Com uma classe social Um pouquinho melhor Mas da classe C e D E no dia 20 20 de abril O dia O suposto dia Dos massacres Às escolas Eu tive 100% De frequência Na minha escola Salvo os alunos Que estavam Abatidos Pela virose Que abateu Todo o Rio de Janeiro E deixou muita criança E adulto Também doente Agora fora disso Todos os meus alunos Estavam presentes Sabe por quê? Porque quando um pai Quando a família Confia no trabalho Da escola Ela manda o seu filho sim E eu não tenho Eu corroboro Sim Com a participação Da segurança pública Junto às escolas Depois Em bom sucesso A gente está tendo Um trabalho maravilhoso Do 22º batalhão E por uma coincidência Eu vou contar um fato Para vocês Inclusive eu gostaria De agradecer O deputado Márcio Por sempre Estar nos recebendo E nos escutando E por um acaso Por uma ironia Do destino A minha escola A minha escola Sofreu uma tentativa De furto ontem Na madrugada Diante ontem Na verdade Às 2h15 da manhã Tentaram entrar Na minha escola Roubaram os fusíveis De luz E eu tive que cancelar As aulas ontem Subiram no telhado Da minha escola E tentaram Entrar pelas telhas Destruíram Grande parte Da fiação elétrica E se não fosse O trabalho Que o 22º batalhão Está fazendo Através do Comandante Sardenberg Na região Eu não sei O que teria acontecido Na minha escola Porque foi quando A viatura chegou E o Suposto humilhante Viu Se assustou E foi embora Então assim É importante sim Que a gente tenha A vigilância Da polícia Na porta Da escola Eu não tenho O que reclamar Da entrada Deles Eu estou falando Da minha realidade Eu acredito Que seja a realidade De grande parte Das escolas aqui Cumprimentam Os alunos Isso está deixando Os responsáveis Muito mais tranquilos Então assim Precisa ser visto Sim O Estado Precisa nos ajudar Enquanto instituição Sendo pública Ou privada Nós precisamos Da ajuda Da segurança Do Estado Sim Porque nós não De todos Objetivo Obviamente Falar sobre Prevenção Prevenção E é isso Que a gente Vai Lutar Batalhar Bastante Para que seja Aprovado Assistentes sociais Psicólogos Para que possam Ser Instrumentos Que identificam Esses alunos Mais Agressivos Alguns que passam Por problemas Na família Para que possam Ser tratados Inicialmente Claro Que se houver Algum problema De violência Alguém que invada A escola Como nós vimos Pulando o muro A gente fala Que precisa ter Um profissional Preparado Para combater Um criminoso Como aquele Não adianta A gente achar Que o professor Que o porteiro Vai conseguir Combater Um criminoso Com arma Por isso Que quando a gente Fala da segurança A gente fala Do lado de fora Da escola A gente entende Que a segurança Armada Não deve ser Dentro da escola O ambiente Escolar Não é um ambiente Mais na porta Como a polícia Sempre faz a ronda Por isso Que a gente Não fala Dos policiais A gente sabe Que não tem efetivo Para isso E a gente Está se baseando No projeto Segurança presente Que contrata Exatamente Os profissionais Reservistas Das forças armadas Da polícia militar Dos bombeiros Para dar suporte A mensagem Que nós queremos Deixar aqui Para você Pai Mãe Avô Avó Vocês que cuidam Dessas crianças É que Todo esforço Que nós pudermos fazer Para garantir A segurança Do seu filho Você professor Para garantir A sua segurança Você funcionário Da escola Todo esforço Nós faremos Nenhum criminoso Terá vida fácil No Rio de Janeiro Diante da presidência Da comissão de educação Muito obrigado Não havendo nada mais A tratar Declaro encerrado Essa sessão Dessas crianças Dessas crianças Dessas crianças O que é isso?